Ler de maneira fluente e compreender o conteúdo são desafios para quem está entrando no mundo das letras. O Ministério da Educação lançou uma série de medidas para melhorar a alfabetização no país. É o programa Tempo de Aprender. A dificuldade na leitura ainda afeta muitas crianças no Brasil. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2016 já mostravam que mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tinham desempenho insuficiente na hora de ler. Para enfrentar essa realidade, o Ministério da Educação lançou o programa Tempo de Aprender com um investimento de 220 milhões de reais. Os resultados no Brasil não são bons, são muito ruins. Estamos trazendo técnicas de uma forma muito aberta, diálogo, não estamos impondo nada, técnicas novas que funcionaram lá fora. A formação dos gestores e professores que trabalham na alfabetização é uma das prioridades do programa. Com o programa, os professores terão à disposição um sistema online com sugestões de recursos pedagógicos que poderão ser aplicados em sala de aula. Também está prevista a contratação de professores auxiliares. E o Programa Nacional do Livro e do Material Didático para Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental deve ser reformulado. A forma de avaliar a alfabetização das crianças também deve passar por mudanças. O Tempo de Aprender prevê a aplicação do Estudo Nacional de Influência, que vai avaliar competências como velocidade e precisão na leitura. Ação apoiada por esta professora, que há 28 anos se dedica à alfabetização de crianças. De um modo geral, a população da escola básica tem o seu nível de leitura, sua compreensão leitora, aquém da série que está matriculada. Então, é fundamental, sim, que existam políticas, ações, projetos voltados para o melhor desempenho desses alunos. O programa também vai premiar boas práticas na alfabetização. Segundo o MEC, uma maneira de valorizar os profissionais dessa área. Nós não vamos criar aqui um ranking para dizer que tais escolas foram classificadas dessa ou daquela maneira. Primeiro, não é esse o nosso propósito, e sim incentivar os professores alfabetizadores a atingirem metas que serão previamente estabelecidas. E de acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, o Brasil tem hoje cerca de um milhão e meio de docentes nas salas de aula. A pesquisa aponta que mais de 83% dos professores do ensino fundamental tem nível superior completo com licenciatura. E o percentual vem crescendo nos últimos anos.